Hum, hum Novinha você é linda, vou patrocinar tu Te dou um relógio de ouro e uma R e um azul Novinha você é linda, vou patrocinar tu Vou te dar um vestido curto e um saltinho azul Com cheiro de tutti-frutti, arlequina da zona sul Vai me te patrocinar, novinha? Tem que ser assim, ó Mas vem sentando, rebolando, em cima do mado, 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 mado Meu peru, vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Fuma um beck à beira-mar, mansão na zona sul Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Vem sentando, vem, vem, quicando, em cima do meu peru Papo aqui do WF, vim lá da zona sul Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Novinha você é linda, vou patrocinar tu Vou te dar um vestido curto e um saltinho azul Com cheiro de tutti-frutti, arlequina da zona sul Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Fuma um beck à beira-mar, mansão na zona sul Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Vem sentando, vem quicando, em cima do meu peru Papo aqui do WF, vim lá da zona sul Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Vem sentando, rebolando, em cima do meu peru Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia